Música Como uma mulher negra decide não lavar mais os pratos? Essa foi uma reação provocada por um dos livros de Cristiana Sobral. Escritora, atriz e professora de teatro, ela aborda a cultura negra em prosa e verso e é a convidada do primeiro bloco do Iluminuras de hoje, que está começando agora. Música Nascida no Rio de Janeiro em 1974, a escritora e atriz Cristiane Sobral mora em Brasília desde 1990. Foi a primeira atriz negra graduada no bacharelado em interpretação teatral na Universidade de Brasília. Além de livros, escreve peças teatrais e seu tema principal é a cultura afro-brasileira. Começo cumprimentando a Cristiane pela presença aqui na biblioteca do TRT da 10ª região, desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno e começando com uma pergunta que está relacionada com a sua própria formação. Porque você é atriz na sua formação, formada inclusive no curso de artes cênicas da Universidade de Brasília, mas a poesia que se transformou em obra publicada, ela na verdade já lhe acompanha desde a infância. Exatamente. Eu começo escrevendo poesia, primeiro começo com as leituras, onde eu me aproximo tanto do universo artístico como do universo literário. E aí, como escolha profissional, a vida foi me levando para o teatro, mas sempre eu tive a literatura ali muito próxima, só que ela foi exibida tardia, porque eu tinha um certo receio de mostrar o que eu escrevia. Então, guardei durante muitos anos até me sentir à vontade para começar a compartilhar esses textos. Uma curiosidade, acredito, das pessoas que se interessam pela arte de uma maneira genérica, é com relação àquela expressão que é muito comum se dizer, ah, isso é poesia, de uma maneira lúdica, de uma maneira, às vezes você pode ver poesia numa cor, por exemplo. Você que tem uma formação técnica específica para a interpretação, você percebe essa diferença de linguagem entre a poesia que você, desde 2000, publica e o trabalho de interpretação, por exemplo? Com certeza. Falando da poesia, tem alguns elementos, né, como a condensação, onde você, a maneira como você justapõe as palavras no papel, ela exige esse exercício de condensação, que muitas vezes no teatro vai ser justamente o contrário, porque você vai ter um espaço, né, das próprias rubricas para desenvolver um pouco mais as ações e até mesmo indicar a encenação. Já na poesia, você vai trabalhar muito mais com as imagens, né, que vão provocar no leitor esses deslocamentos, né. Muitas vezes nem sempre aquilo que você escreveu é aquilo que o teu leitor vai compartilhar, mas essa abertura, ela já é muito maior, eu acredito, na poesia do que no teatro. Eu vou de novo para uma questão que eu não sei o que é que antecede o que. Porque você tem uma atividade também de militância artística, inclusive, na questão racial. O que antecede? Surge tudo ao mesmo tempo? Como é que é isso? Olha, eu acho que a Cristiane vem ao mundo com o lápis na mão, né. Costumo dizer que eu devo ter estourado a bolsa já com esse lápis, né. Então, esse lápis me serviu para muitas coisas, para escrever, para desenhar, para começar a pintar o mundo de uma maneira que eu considero mais adequada. E nessa pintura do mundo, eu já enxergo uma tela branca e as silhuetas negras que o mundo quer me apresentar, muitas vezes, de forma negativa. E eu costumei sempre pensar de uma maneira diferente. Por que essa tela não podia ser negra e os contornos de todas as cores inimagináveis, né. Então, eu acho que isso me leva, de uma certa forma, é algo que está na minha pele, que está impresso mesmo em mim. A militância, o trabalho artístico, a poesia, não consigo me apartar de nada disso, nem optar por nenhum desses caminhos. Gostaria de mostrar para os telespectadores um dos livros da Cristiane, que é Cadernos Negros, Poemas Afro-Brasileiros. O que caracteriza um poema afro-brasileiro? Olha, há um comprometimento com a linguagem, né. Então, quando a gente fala, primeiro, de algumas palavras que podem ser utilizadas no nosso imaginário de maneira negativa, vamos falar, por exemplo, da questão do cabelo, cabelo crespo, né. Normalmente, com uma expressão que a gente utiliza, que é um demérito, dentro dessa poesia afro-brasileira, vai haver um resgate da identidade e da etnicidade. Então, tudo que eu puder fazer para desenvolver o meu tecido literário, de maneira a afirmar, né, essas especificidades da negritude, eu vou fazer. Eu não vou passar, né, desatento diante dessas questões, assim, que são particulares desse universo, né. Então, em muitos momentos na literatura, a gente encontra trechos assim. Estavam três mulheres, Maria, Augusta e uma negra. E eu fico sempre querendo saber um pouco mais sobre essa mulher negra, como ela se chama, a que veio. No caso, por exemplo, em um poema, que poderíamos dizer que seria afro-brasileiro, mas, assim, em relação à própria utilização de palavras, que elementos poderiam identificar uma cultura nesse sentido? Resgate da memória, da ancestralidade, preocupação com os valores da tradição, né, expressões significativas ou de línguas nacionais de países africanos, ou algumas expressões até já naturalizadas, né. Nós temos aqui, por exemplo, só do quimbundo, 22% das palavras que nós falamos são originárias do quimbundo. Então, não é necessariamente um escritor negro que vai produzir uma literatura negra. Você teve uma experiência teatral, inclusive com uma peça de sua autoria, que foi apresentada em Angola. Como é que você fala, nos fala dessa experiência e, particularmente, dessa visão sobre caminhos diferenciados, no caso, Brasil e Angola, por exemplo, ou Brasil e África? Olha, foi uma experiência, para mim, única, assim, que marcou muito a minha trajetória. A gente chega num país e percebe, realmente, as influências, né, que nós temos em todas as áreas. E também as particularidades, né. Então, eu acho que, no nosso caminho de construção, na minha maneira de escrever, ficou muito... foi uma experiência que me trouxe informações novas, né. Que, de fato, a gente tem um olhar que é um olhar diferente, a gente tem uma realidade diferente. E as nossas respostas, elas têm uma ponte no passado, mas elas precisam ser encontradas aqui também. Essa experiência negativa, no caso de Angola, você acha que isso é um elemento também que influencia essa questão da negritude em relação aos caminhos específicos do Brasil, os caminhos específicos de Angola? Olha, eu tenho um poema pequenininho, chama Flor. Ele diz assim, tem uma cicatriz incandescente de dor, mas é só por dentro, por fora desenhei uma flor. Então, assim, com essa frase, eu acho que eu consigo sintetizar um pouco, né, do que eu acredito que... Essa experiência negativa, ela tem uma repercussão que, assim, inenarrável mesmo, né, em tudo que o povo angolano representa, que a mulher angolana representa, né, o seu espírito de luta, o seu espírito combativo, tudo que eu pude ver, né, que está sendo construído a partir dessa dor. Saindo um pouquinho do universo da poesia, eu gostaria de mostrar para os telespectadores Espelhos Miradouros, Dialéticas da Percepção, da Cristiane Sobral, que é um livro de contos, não é isso, Cristiane? Qual a temática que você aborda nele? Olha, é uma viagem pelo universo das histórias, né? Então, eu tenho três unidades aí, muito claras, eu brinco com a questão numérica também, que são 21 contos, dividido em três unidades com sete contos cada. Então, eu vou pensando na questão do espelho, né, como um desafio identitário, e refletir um pouco sobre a questão do espelho no nosso imaginário, e voltando novamente também para a questão da negritude. Nem todas as personagens são negras, mas todas enfrentam, em algum momento, um dilema que está relacionado à questão da sua identidade, do se descobrir, redescobrir. São histórias, né? Gosto muito de história. Então, cresci ouvindo muita história, gosto muito de ouvir as pessoas que contam histórias, e acho que todo mundo gosta de ler história, né? E por falar em contundência, eu gostaria de mostrar, porque ele tem um título bastante contundente, que é Não Vou Mais Lavar os Pratos. Isso. E que é um livro de poesias. Exatamente. A poesia é tão contundente quanto o título, Iva. Ah, é. É bem contundente. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a sujeira dos móveis. Sinto muito. Aprendi a ler. Abri outro dia um livro, e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Agora que comecei a ler, quero entender a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar e nem levar. Seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê? Então, eu gosto de provocar, acho que, poesia, poíses, né? Do grego, a ação de fazer alguma coisa. Então, eu penso nesse sentido também político, né? Da poesia. E vou muito além dos pratos, né? Mas esse grito, inclusive, é assim, me trouxe muitas experiências incríveis. Algumas pessoas até colocam assim, mas como que uma mulher negra diz que não vai lavar pratos, né? Então, até mesmo isso. E aí, eu brinco bastante dentro desse poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, né? Em um dos trechos, eu digo Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro legítimas. Mas, espera aí, você ouviu essa frase Como uma mulher negra diz que não vai mais lavar pratos? É um disparate, né? Agora, até isso, né? Além de mulher, uma mulher negra, né? Vai se colocar nessa posição de não querer lavar pratos, né? É um livro que tem uma versão também teatral. Tem uma versão teatral. Tem um espetáculo teatral e a dramaturgia foi construída a partir dos poemas. Alguns poemas também foram musicados, né? E aí, eu começo no espetáculo Eu conto a história, uma história verídica de uma leitora que me procurou no lançamento do livro e me disse, assim, muito rapidamente que era secretária do lar e que um dia, na casa onde ela trabalhava caiu um livro da estante, era esse livro e ela leu o poema Não Vou Mais Lavar os Pratos e resolveu pedir demissão porque percebeu que queria fazer outras coisas da vida E aí, ela chega pro patrão e diz Olha, eu gostaria de pedir minhas contas e, por favor, deixa eu levar esse livro, né? E ele fala Leva! É um livro que minha mulher trouxe aqui de algum evento feminista Por favor, leve! Então, ela pega o livro e isso em São Paulo sai pelas avenidas de São Paulo e começa a pensar Eu sou uma mulher louca, desempregada com um livro debaixo do braço Entra numa igreja vai se confessar e o padre diz que poderia ajudar com uma cesta básica por mês e a indicação pra um curso vestibular um vestibular pra negros E ela se matricula e ela interrompe a história no dia que ela me procurou no lançamento do livro em São Paulo e me entrega o cartão de visitas onde está escrito nome, advogada ordem dos advogados do Brasil etc e tal Mas você vai pretende fazer, por exemplo uma outra experiência africana levar esse espetáculo também pra Angola? Com certeza Com certeza Olha, é fantástico Infelizmente o nosso tempo está esgotado Eu queria desejar, Bruno, muito boa sorte na continuidade do seu trabalho artístico, genericamente falando e militante também Eu digo artístico, genericamente falando porque tanto do ponto de vista da poesia dos contos, do teatro inclusive com peças já escritas com perspectiva de montagem também Não é, Cristina? Correto Você conta pra gente pra gente passar para os nossos telespectadores depois Tá bom, muito obrigada Eu posso também dizer que escrevo no blog cristianesobral.blogspot.com É um espaço pra troca de ideias sobre teatro, sobre literatura E eu espero encontrar vocês lá É isso, poesia Não saia daí O Iluminuras volta daqui a pouquinho Eu vou conversar com a advogada e mestre em literatura e práticas sociais Poliana Cristina de Oliveira Logo depois do intervalo Iluminuras está de volta Ela se formou primeiro em letras Quando fazia o mestrado em literatura cursou também direito Eu converso agora com a advogada e mestra em literatura Poliana Cristina de Oliveira A quem eu agradeço antes de mais nada a presença aqui para falarmos sobre direito e literatura Obrigado pela presença, Cristina E eu que agradeço o convite imensamente porque eu já admiro o programa A gente agradece e elogiou você que acompanha esse universo tanto da literatura quanto o direito Le pergunto se não foi um desafio fazer exatamente mestrado em literatura ao mesmo tempo que começava a cursar direito Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi isso? Foi um sonho antigo Acabou-se perdido por entre literatura entre todos os meus livros da graduação que também tem uma paixão muito grande por literatura Cursei letras e no fim do curso de letras já entrei logo ingressei na seleção de mestrado mestrado em literatura e práticas sociais e o sonho reacendeu e tive a oportunidade de ingressar novamente na graduação e agora em direito Agora, há alguma pessoa talvez desavisada e eu já digo desavisada porque não acompanha o Iluminuras porque nós já pela própria gravação do programa temos acompanhado que há uma relação direta entre direito e literatura para alguém de fora pode pensar que mas por que literatura? Como é que foi parar no direito? Na verdade, essa relação é íntima Realmente, a ligação é muito mais íntima do que a gente imagina As pessoas tendem a ligar literatura à ficção quando na verdade não é A literatura, ela faz com que as experiências humanas apareçam de forma mais gritante e provoca em todos nós e aos leitores uma forma de experimentar e de experienciar situações com as quais a gente não vai ter contato Então, por exemplo se estamos trabalhando com direito de família por que não pegar livros que trabalham com a questão da maternidade da paternidade e questionam essas fronteiras Muitas vezes nós não conseguimos ver as perspectivas porque não temos contato com tal realidade Vem a literatura cobrir essa lacuna e nos proporcionar problematizar e vivenciar até vivenciar essas situações Olha só, inclusive a sua dissertação de mestrado você trata de literatura e práticas sociais e especificamente mergulhando um pouquinho mais o seu trabalho foi em torno de literatura inglesa e a maternidade como, do que se trata exatamente? Como é que você visualizou isso? Cursando algumas disciplinas na graduação em letras principalmente na área de teoria feminista pensamento crítico teoria crítica feminista e foi apresentado a nós as diferentes formas de maternar que não estaria o maternar não estaria ligado simplesmente a mãe imaculada aquela imagem que é formada desde o século XVIII da mariolatria então trabalhamos com mães negras trabalhamos com pais que maternam com pais homoafetivos mulheres homoafetivas nós trabalhamos nós trabalhamos com toda essa miríade do que uma família pode ser e como a maternagem nesse ponto também vem a acrescentar e como ficaria a mãe que comete o infanticídio ela deixa de ser mãe ela perde esse título simplesmente porque ela não tem aquela imagem da mãe imaculada e isso influencia na própria elaboração das leis? com certeza influencia a gente pode tomar como exemplo agora as discussões que estamos tendo em cortes superiores sobre as famílias poliafetivas até mesmo a adoção por casais homoafetivos também e vem a literatura cobrir todas essas lacunas da lei com todas essas experiências então temos diversos livros que eu posso citar aqui um exemplo desse duas iguais outros graphic novels que vem para suprir essa necessidade de perspectiva das leis que muitas vezes os autores do direito que realmente autores e autoras de direito que vão contribuir no processo legislativo vão fazer leis vão aplicá-las vão interpretá-las muitas vezes não se dão conta da miríade e da diversidade que fica de fora dessa letra da lei dessa letra fria e crua e a literatura ela pode vir para sensibilizar esse autor do direito você citou as chamadas graphic novels quer dizer podemos visualizar todo o imaginário coletivo que é determinado pelos meios de comunicação e pela própria literatura em diversas formas que fazem essa forma de pensar de um determinado grupo social quer dizer há uma influência direta sim destes elementos na forma e no debate relacionado a família com certeza mais do que isso me veio agora a memória uma frase do ministro Ayres Brito ex-presidente do STF que disse que os juízes ficariam melhores os juízes seriam melhores se lessem mais poesias e romances a literatura ela nos coloca em posição de desconcerto quem diz isso é Antoine Companion que é um seu livro chamado Demônio da Teoria e esse desconcerto que é o interessante porque a literatura ela vai te tirar do seu lugar confortável da sua zona de conforto e vai te jogar em um lugar onde merece problematizações Omibaba também diz isso que a literatura é um entre lugar não há um lugar para a literatura e é você saindo de sua zona de conforto e indo para este entre lugar que você pode experienciar todas essas vivências que vão acrescentar que vão enriquecer descobrir que há outras tantas vivências que merecem ser levadas em conta na hora de interpretar uma lei eu gostaria de insistir um pouquinho mais em cima do seu trabalho de mestrado especificamente porque há um ponto específico é que foi em torno da literatura inglesa por quê? porque eu conheci uma escritora ela começou a produzir em 1978 o nome dela é Michelle Roberts e ela continua produzindo e todo esse corpus literário formado por 12 obras trabalham com maternidade é possível se fazer uma comparação entre, por exemplo a literatura dentro desse papel que nós estamos definindo aqui hoje e o nosso ponto de vista por exemplo como brasileiros em relação à maternidade em relação à legislação? sim nós encontramos também aqui na literatura brasileira muita coisa a respeito de novas formas de maternar e até mesmo muitas coisas de autoria feminina sempre houve uma associação no sentido de se colocar para debaixo do tapete as imagens das vítimas da violência doméstica mas esse botar para fora e isso sendo transformado como tem acontecido em um desabafo por um lado e em alguns casos até mesmo em obra literária ou de outro meio de comunicação isso tem gerado uma visão da sociedade em relação ao que realmente acontece? sim eu acho que passa-se a externalizar e passa-se a conhecer melhor o que é um fenômeno tão complexo as pessoas que não conhecem a gente tem que mudar a cultura na verdade todo o imaginário que foi criado em volta da violência doméstica as pessoas que não conhecem acham que a mulher gosta de apanhar a mulher realmente fica ligada àquele marido porque quer é uma opção dela e não entende todas as complexidades que estão envoltas e o pior esse discurso é um discurso dos autores do direito é o discurso de quem interpreta a lei é o discurso de quem aplica a lei é o discurso de quem julga julga a vida desta mulher sem nem ao menos saber toda a complexidade que é a relação abusiva e violenta que ela está envolvida porque a própria formação muitas vezes até do julgador em casos assim eu não digo necessariamente dos julgadores modernos mas assim ao longo desse período e que um padrão era aquele isso é eu vou usar a seguinte expressão não por culpa digamos assim do próprio julgador mas porque o tecido social o imaginário ele era tecido daquela forma isso mas é aí que a literatura vem para retirá-lo esse julgador esse autor do direito de seu lugar de sua zona de conforto de todo esse imaginário toda essa imagem já construída e vem colocá-lo em outras situações e outras vivências sob a perspectiva das mulheres é interessante ressaltar que eu realmente cobro que tenha de ser por autoria das mulheres porque ainda as mulheres escrevem pouco ainda sua voz não é tão legítima mas claro que temos bons trabalhos também de autoria masculina temos uma coletânea de contos chamada Pão e Sangue de Dalton Trevisan que ele em inúmeros contos ele trata da violência da violência lato senso mas em alguns capítulos ele trabalha especificamente violência doméstica não é normal você estar numa relação abusiva não é normal você silenciar aquele tipo de relacionamento não é normal deve sim ser denunciado e aí começa-se sim a mudar toda uma cultura a cultura do silenciamento Autores ou autoras que você indicaria para a leitura dentro desse universo? Eu sugeriria a leitura Michelle Roberts que foi o meu objeto de mestrado que tem 12 livros fantásticos cito também uma outra canadense uma canadense também que tenta reinventar a literatura e reinventar a história por meio da literatura que é a Margaret Etude que também trabalha nesse ramo de literatura e práticas sociais ela nasceu em 1939 em Ottawa isso significa que ela nasceu no Canadá de língua inglesa ela cresceu no ambiente do pós-guerra da Guerra Fria ela trabalha muito questões de gênero ela é conhecida por isso e como sendo uma feminista militante ela trabalha questões de gênero também como crítica literária isso é impressionante sobre ela não só a quantidade do que ela produz porque ela realmente escreveu muito mas o fato de que ela escreve romance poesia ficção científica livros infantis crítica literária a obra dela é premiadíssima eu destaco o prêmio Arthur Clarke que ela recebeu pelo romance The Handmaid's Tale que foi traduzido para o português como O Conto da Aia mais perguntas eu gostaria de fazer mas infelizmente o nosso programa já está acabando Leona muito obrigado pela sua participação continuidade na sua pesquisa no seu trabalho e claro desejamos também muita leitura muito obrigado muito obrigada e por aqui vai ficando esta edição de hoje do Iluminuras se você quiser pode assistir qualquer edição do nosso programa apenas acessando a internet www.tvjustiça tudo junto sem o cedilha .jus.br encontro marcado na próxima semana em mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura aqui na TV Justiça .